Este agora é uma coisa que qualquer carro tem. Agora! Qualquer carro agora hoje em dia. Sim, sim. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Vamos passar algum carro a 65. Com um comércio de anos que eu vou mostrar. Se tiver alguma dependente. Um pouquinho. Vai dar o beato... Passamos. Deixamos. Justiamos alguns Dankeos. E aí E aí E aí Ok, eu espero que passem pelo direito Ok E aí Mais, depois posso passar Pela esquerda é Hugo, pela esquerda agora Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso aí? Vamos lá. 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 Obrigado.